Olá, olá, bom dia! Vamos para mais um estudo da nossa lição, estudo da Bíblia. Hoje, quarta-feira, dia 13 de dezembro. E a gente vai estar aqui, eu já estou aqui com o meu guia de estudo, o guia físico, né? Você pode pegar na CPB, na Casa Publicadora Brasileira, esse guia aqui, ó, da Igreja Adventista do sétimo dia da lição da Escola Sabatina, tá bom? No tema desse trimestre, Missão de Deus e Minha Missão. E a gente vai estar estudando aqui o conteúdo da quarta-feira. Então fica aqui até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Prontinho, prontinho, vamos lá, né? Eu sempre digo do hábito, da importância desse hábito diário de estudar a Palavra de Deus, de fazer o estudo da Bíblia, né? Eu estudo realmente com alguns minutos, para você aprender, de fato, o que a Bíblia quer nos dizer. Eu vou ter feito esses vídeos aqui, gravando esse estudo meu diário, para me dar esse compromisso maior e também ajudar você, levando essa mensagem, né, de esperança, de salvação, de vida eterna para todos. Então vamos fazer a nossa oração inicial aqui, né? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de acordar com vida, com saúde. Obrigado pela minha família. E nesse momento, Senhor, eu peço do Teu Santo Espírito para me iluminar. Que o Senhor possa nos dar entimento, discernimento, e aprender o que a Tua Palavra nos diz, para a gente poder colocar em prática, Senhor. Então, perdoa os nossos pecados, abençoa cada pessoa que está aqui, acompanhando esses estudos, e que a gente possa levar essa mensagem de esperança, de vida eterna e de salvação para o máximo de pessoas nesse tempo do fim. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, né? Fazer a transição aqui dos slides. Maravilha. Então, lição 11, hoje quarta, dia 13 de dezembro, né? Menção em favor dos não alcançados é o tema que a gente está estudando. O professor brasileiro, que eu acompanho a lição fácil, que é o guia de estudo dele, né? Para complementar aqui, ele faz uma introdução legal. Em muitos lugares, há pessoas não alcançadas e carentes do amor divino e da esperança, necessitando conhecer a salvação em Cristo Jesus. No tempo de Jesus, havia, no entanto, muito preconceito, e os estrangeiros eram desprezados como indignos das bênçãos divinas. Então, a gente está estudando esse contexto aí, né? Então, o que mostra que os estrangeiros, aliás, os discípulos não queriam levar a mensagem. Os samaritanos eram odiados, o povo de Gadara, evitado por causa dos endemoniados, né? Os habitantes de Tira e Sidon, ignorados por causa dos problemas causados aos israelitas no passado. Jesus, no entanto, não olhava as fronteiras, e sim para o clamor dos corações aflitos. Ele nos deixou o exemplo de solidariedade e amor cristão com os grupos ou pessoas excluídas e discriminadas pela sociedade. Hoje, temos a urgência das mensagens do tempo do fim e do segundo advento para entregar para todos, inclusive para os excluídos, né? Os não alcançados, excluídos. Então, muito bacana. Isso aqui é o que a gente está estudando na missão, né? Então, aqui é o tema da quarta, especificamente, é mande-a embora, né? E aí vem aqui a solução atrapalhada dos discípulos, né? Então, falando um pouquinho daquele contexto ali da mulher também, sirofenícia, cananéia ali. Nos bairros não alcançados das cidades, há muitos que anseiam por esperança. Durante o tempo de Cristo, o que impediu o povo de Deus de levar a esperança do Messias para cidades estrangeiras como Tiro e Sidon? Eu falando da realidade hoje, né? As dificuldades que tem hoje na cidade, tem muita gente carente, necessitada em todos os aspectos que dificultam e impedem a mensagem de chegar, a mensagem de Deus, da salvação, da vida eterna. E aqui o guia já traz, né? O esclarecimento aí dessa resposta. O nacionalismo, o orgulho e o preconceito cegaram o povo de Deus para as oportunidades de enxergar aqueles mais próximos deles que ansiavam pela esperança anunciada pelas profecias da primeira vinda. Hoje, nas cidades, há muitos grupos populacionais com os quais Jesus Cristo quer que seu povo compartilhe a bendita esperança da segunda vinda de Jesus, né? Então, tá lá em Tito, no capítulo 2, no verso 13. E assim como Jesus não se importava com a nacionalidade ou raça deles, nós também não deveríamos nos importar. Então, essa fica a mensagem dessa quarta-feira para a gente, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Seja no ponto de vista de recursos, materiais, no ponto de vista físico, de doentes, né? Na questão de saúde, seja do ponto de vista emocional, psicológico, seja do ponto de vista espiritual, enfim. A gente tem que tentar sanar, levar Jesus como refrigério para todos os problemas. Aqui o guia vem pedindo para trazer, ó, Leia Atos, né? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do verso 9 ao 16. E aí depois ele fala do verso 28, do verso 34 e 35. Então, a gente vai pegar aqui rapidinho. E a pergunta é, como você resumiria a lição ensinada pelo Espírito Santo? E o professor Gilberto Brasileiro, troca em miúdos, né? Como o Espírito Santo ensinou Pedro e os apóstolos a lição de que todos são candidatos à salvação? E a gente vai ver aqui rapidinho, capítulo 10, do 9, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ao 16, tá? Aqui, ó. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas quatro pontas que descia até o chão, né? Descia do céu aí, um lençol amarrado nas quatro pontas, do céu até o chão. Dentro daquilo, havia todos os tipos de animais de quatro patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então, Pedro ouviu uma voz que dizia, Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu, de jeito nenhum, senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura, né? Então, estava ali, veio uma voz do céu, Deus mandando ele matar, comer e se alimentar do que Deus estava dando ali. E ele falou, não, de jeito nenhum, senhor. Não vou comer não porque eu nunca comi nada impuro e no meio das coisas dos animais tinha animais impuros ali, né? E aí, a voz falou de novo com ele, isso é uma visão, no sonho, né? E aí, Deus falou, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Então, fica essa mensagem aqui, né? De quando Deus manda, Deus purifica, Deus ordena, ele tem um propósito e ele faz das coisas que, às vezes, aos olhos parecem incorretas, mas quando ele ordena e ele faz, ele tem um porquê. Isso aconteceu três vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Então, vamos ver a aplicação disso aí, né? Tem aqui os versos 28, 34 e 35. Vamos dar uma olhadinha aqui, ainda para complementar. 28. Então, disse a todos, vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus. Falando de pessoas que seriam consideradas impuras, fazendo analogia também com aquela visão que Pedro tinha, né? Ou entre nas casas deles, falando que não era para ter contato com esse povo, né? Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Então, veio a aplicação, o contexto lá do alimento, foi só para dar um exemplo. E aqui o intuito da Bíblia é mostrar que a gente tem que se misturar. Até com aquelas pessoas que, às vezes, aos olhos humanos da gente, da igreja, são impuros, são pecadores, são sujos, né? São indignos. Mas a gente está vendo aqui nesse dia de quarta que a gente tem que buscar todos, né? E aí o 34 e 35, então Pedro começou a falar, ele disse, agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual. No 35, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito. Então, assim, ó, seja qual for a sua raça. Então, Deus aceita todo mundo, está disposto a perdoar a qualquer um, mas existe um dever, né? Para ter o direito, tem que ter o dever. O dever é temer a Deus sobre todas as coisas, amar a Ele como, né, primeiro e fazer o que é direito. O que é que Deus fala que a gente tem que viver? O estilo de vida, amar ao próximo como a nós mesmos, então obedecer os dez mandamentos. Então, quem teme a Deus ou tem como o Senhor, né, ama e coloca o amor a Deus acima de tudo e faz o que é direito, o que Deus pede, aí sim, né, vai herdar a vida eterna. Então, está aqui. Não é também, né, sem fazer nada, do jeito que você quer. Então, fica essa mensagem aqui. Então, ó, como o Espírito Santo ensinou Pedro e os apóstolos a lição de que todos são candidatos à salvação, a gente viu aqui, né? Então, ele falando que Deus não faz acepção de pessoas, né? E aqui eu coloquei aqui, ó, que a mensagem deve ser pregada para todo mundo, né? Independente de a gente achar que é sujo, que é impuro, que é indigno, né? E aqui o guia vem trazendo, ó, o professor brasileiro coloca o Espírito Santo por meio de uma visão ensinou os apóstolos que a salvação é para todos através do Evangelho. Deus não exclui ninguém da salvação. Então, a visão aí foi do Espírito Santo e aí falou, ó, Deus que mandou. Como é que você está, né? Mandando ali comer, se alimentar daqueles alimentos, mas foi uma simbologia para ele entender que tinha que se relacionar com todos aqui na Terra. E aqui o guia traz mais uma explicação desse momento aí, né, do sonho. Então, enquanto esperava pelo almoço, Pedro teve a visão de um buffet no telhado, completo com uma toalha de mesa cheia de animais e aves impuros. Três vezes ele ouviu nessa visão a ordem de levantar-se e comer. Deus usou essas visões para confrontar o orgulho religioso e o preconceito de Pedro contra os gentios, tá vendo? Então, Deus pegou ali algo que eles achavam que era correto, que estavam obedecendo a Deus, mas Deus falou que eles estavam, de certa forma, exagerando, né? Deturpando, distorcendo e deixando de fazer o que era certo, né? Então, para quebrar o orgulho, o religioso e o preconceito contra os gentios. Eventualmente, Pedro compreendeu essa verdade. Então, Pedro abriu a boca e disse, de fato, agora percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em todas as nações, aquele que o teme e pratica a justiça, lhe é aceitável, né? Que foi o que a gente acabou de ler. Com esse contexto, vamos refletir sobre a nossa história em busca de lições de tiro e sidom. Olhe novamente para Jesus e a sua interação com a mãe, né? Aquela mulher lá, cananeia, né? Que pediu para tirar o demônio da filha. Quais lições os discípulos aprenderam com essa viagem de campo que também se relacionavam com a visão de Pedro? Então, foi isso, né? A ida de Jesus ali para tiro e sidom para aquela região de altos templos, de idolatria, de paganismo, era justamente para mostrar que todos têm direito a herdar a vida eterna, né? Como podemos aplicar isso às nossas vidas hoje e ao chamado de Cristo para a sua missão nas cidades nos últimos dias? E é o que eu falei, né? É a gente tentar se colocar, de alguma maneira, nesse dever. Porque a maioria das pessoas, como eu falei, não se contradizem. Tem um estudo aqui que eu falei, né? A Ellen White, o Espírito de Profeição, fede para a gente ir para o campo, morar na zona rural, longe dos centros. Mas isso não impede, não tem nada a ver com o dever de levar a missão. A gente pode morar no campo, mas tem que ir nas cidades fazer o dever, para pregar a missão, levar o evangelho, né? E muita gente quer se afastar, né? Fugir como Jonas fugiu de Nínio e então se afastar para não se contaminar ou para não correr algum tipo de risco, né? Mas, se a gente não for, quem é que vai, né? Quais preconceitos nos impedem de ver as necessidades dos habitantes urbanos? Quais oportunidades Deus nos proporcionou nas cidades para expandir nossa compreensão da missão e confrontar com compaixão nosso preconceito, nacionalismo e orgulho espiritual? Então, é nesse momento, né? Que a gente vai realmente lapidar a nossa espiritualidade, né? Melhorar aí o nosso contexto. Então, é por isso que existe esse chamado também da gente ir nos grandes centros, nos lugares que a gente acredita que não deve ter ninguém preocupado ou querendo receber a salvação, a vida eterna, né? Ouvir a palavra de Deus. E a gente pode se surpreender, né? Com as ilustrações que eu contei aqui nos outros dias. Aqui o professor brasileiro coloca aqui o comentário A visão que Pedro teve do lençol com muitos animais imundos e a ordem para matar e comer deu não só a Pedro, mas a todos os apóstolos uma lição profunda que confrontava tanto o orgulho religioso dos judeus como a intolerância dos gentios. Foi o que a gente viu no guia. Pedro foi na casa do Cornélio e os evangelizou vendo o Espírito Santo agir sobre os gentios convertidos. Isso nos leva à experiência de Jesus com a mulher cirofenícia, aparentemente sem privilégios espirituais e enxotada pelos discípulos que disseram a Jesus Mande-a embora, Senhor, porque ela está perturbando a gente aqui. Então Jesus naquele momento já fez de propósito, né? A gente viu isso ontem. Não atendeu, ficou quieto, depois aí questionou que ia deixar de dar os filhos dele para dar um cachorro e depois a mulher com a fé dela, ele colocou Ellen White, nossa profetisa, né? A autora norte-americana best-seller, ela colocava aqui, ó, no livro Atos dos Apóstolos 20, página 20, o Salvador ansiava poder desdobrar os discípulos a verdade referente à demolição da parede de separação, né? Entre Israel e as outras nações. Esta verdade foi revelada em parte quando ele recompensou a fé do centurião de Cafarnaum e quando pregou o evangelho aos habitantes de Sicar. Isso foi ainda mais plenamente revelado por ocasião de sua visita à Fenícia quando curou a filha da mulher cananeia. Essas experiências ajudaram os discípulos a compreender que entre aqueles a quem muitos consideravam como indignos da salvação havia almas famintas pela luz da verdade. Então, mostrando aí, ratificando toda essa necessidade que a gente tem, né? Mais um relato aqui de Ellen White e no livro Desejado de Todas as Nações, ó, página 402. Foi esse o único milagre que Jesus operou quando nessa viagem. Fora para a realização desse ato que ele se dirigir às fronteiras de Tira e Sidon. Desejava dar alívio à aflita mulher desejando ao mesmo tempo em sua obra um exemplo de misericórdia para com a filha de um povo desprezado para benefício dos discípulos quando não mais estivesse com eles. Então, assim, a ideia toda era treinar os discípulos mostrar o que eles tinham que fazer porque Jesus ia morrer, né? E ele falou, eles precisam entender isso aqui amadurecer nesse quesito aqui. Desejava levá-los a sair da exclusividade judaica interessando-se em trabalhar por outros além do seu próprio povo. Então, senão eles iam ficar ali só pregando para o povo judeu, né? O povo de Israel e a mensagem não ia ser levada para os quatro cantos do mundo. Então, Jesus fez isso tudo aí essas experiências essas vivências para ensinar os discípulos como eles deveriam atuar depois que ele tivesse ido, né? E a ilustração aqui que o professor brasileiro traz é um devoto hindu entregou seus dois filhos um de apenas quatro anos e outro de seis para uma missionária a fim de que ela o educasse à maneira dela. Ela poderia ter rejeitado essa incumbência mas aceitou o desafio por amor a Cristo. O homem fez várias peregrinações pelo interior da Índia para se purificar e voltou 18 anos depois. Os filhos já eram mortos de vinte e dois e vinte e quatro anos mas já tinham Cristo no coração. O pai estava ainda sem paz e os filhos sem nenhum preconceito conduziram a Cristo e ele sentiu-se salvo e em paz. Então, bacana, né? Então, um cara deixou ali um hindu queria peregrinar fazer as andanças dele lá querendo encontrar paz deixou os filhos com a missionária e rodou 18 anos não encontrou a paz e quando ele voltou os filhos dele que foram educados ali com o evangelho é que conseguiu levar a paz que ele tanto procurava, né? Então, como as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus que estão procurando estão sedentos estão com sede e fome da verdade, né? Aqui o guia finaliza dizendo Jesus pacientemente ensinou seus discípulos que ainda não compreendiam completamente que o grande plano da salvação de Deus era para toda a família humana não apenas para uma nação ou grupo étnico rural o Espírito Santo ou racial, né? étnico, racial o Espírito Santo pode nos ajudar a superar nosso preconceito e viés a fim de completar nossa missão das cidades e aqui vem uma pergunta final, né? para a gente terminar aqui o estudo de hoje é difícil se libertar dos preconceitos aprendidos desde a infância o que é que você acha aí comenta aí o que é que você acha se é difícil a gente quebrar esse paradigma uma criança que foi ensinada desde pequeno a ter um preconceito a uma discriminação quando ela fica jovem adulta será que é fácil ou é difícil? Lê aqui, ó Galatas 2 no verso 11 ao 13 fica aí como tarefa para você desafio aí para você ler e tentar comparar o que é que tem lá em Galatas 2 do verso 11 ao 13 com essa resposta aqui tá? de se é difícil ou não se libertar dos preconceitos como é que a gente pode fazer isso tá bom? eu espero que você tenha gostado curte, comenta aqui o que é que você acha responde aí faz essas tarefas do guia e acompanha aqui porque todo dia a gente está fazendo esse estudo da lição com os temas aqui bem variados da Bíblia para a gente aprender mais sobre a Bíblia tá bom? então curte, comenta se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você receber os avisos aí dos vídeos novos que a gente estiver postando aqui no canal tá bom? um forte abraço sucesso fique com Deus um forte abraço